Boa noite, Boa noite a todos, boa noite, hoje 16 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz, rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar, nos auxiliar em mais esse trabalho, estaremos aqui eu, a nossa querida irmã Ramita, a nossa querida irmã Carla e rogamos que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar, então vamos nós para a Revolução Francesa. A semana passada nós fizemos, vamos voltar aqui, iniciamos a França do século XVIII, a Revolução Francesa, que foi de 1789 até 1799, exatamente quantos anos? 10 anos, passamos um pouco pelo Luís XVI, que nasceu em 1754 e desencarnou em 1793, ele foi decapitado nesse processo da Revolução Francesa e hoje nós vamos adentrar na época de sombras. Então vamos falar um pouco da Bastilha, aí é com a nossa irmã Ramita, que ela trouxe todo o material, que vai ser lido pela nossa irmã Carla. Tomada da Bastilha, também conhecida como Queda da Bastilha, foi um evento central da Revolução Francesa, ocorrida em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma fortaleza medieval, utilizada como prisão, sua queda tida como um dos símbolos da República Francesa. O evento provocou uma onda de reações em toda a França, assim como no resto da Europa, que se estendeu até a distante Rússia Imperial. Durante o reinado de Luís XVI, a França passava por uma grande crise financeira, desencadeada pelo custo da intervenção do país, da França, na Guerra Revolucionária Americana, e exacerbada por um sistema desigual de taxação, onde só o povo pagava imposto. Em 5 de maio, os Estados Gerais, de 1789, se reuniram para lidar com o problema. Porém, foram impedidos de agir por protocolos arcaicos e pelo conservadorismo do segundo Estado, que consistia da nobreza. 1,5% da população do país, na época, era a nobreza. Imagina, 1,5%. Mudou. Em 17 de junho, o terceiro Estado, com seus representantes vindos da classe média ou burguesia, se organizou na forma da Assembleia Nacional, uma entidade cujo propósito era a criação de uma Constituição Francesa. O rei, inicialmente, opôs-se a este acontecimento, porém, acabou sendo obrigado a reconhecer a autoridade da Assembleia, que passou a ser chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Essa reunião dos Estados Gerais já foi um subterfúgio do rei para tentar conter a massa, que já estava querendo se revoltar. Então, ele reúne isso para tentar, já é uma estratégia. Só que, dentro dessa reunião, ele calcula mal e o terceiro Estado quer ter um voto valendo por cada pessoa, por cada cabeça. E aí, ele, logicamente, perderia. Então, assim, ele estabelece aqui que o terceiro Estado não vai votar dessa forma que eles queriam. Então, eles iam perder de qualquer forma, era só um embuste. E, quando a população percebe que é um embuste, ela se revolta e faz a Assembleia Constituinte. E daí, ele é obrigado mesmo, porque o povo já está enlouquecido. E aí, eles tomam esse poder paralelo que fica sendo essa Assembleia Constituinte. É bom, não é exigente, né? Então, vamos nós para a Bastilha. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre declaração dos direitos do homem e do cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, anunciavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos. E o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada, naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe, tão somente, aproveitar as conquistas inglesas, no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do ORB, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Essa era a missão. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre e Marat. Vamos, então, para a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, será lido pela nossa querida Carla, e logo depois vamos conhecer essas duas figuras aqui tenebrosas, Robespierre e Marat. Nessa Declaração do Direito dos Homens, é prazer e é interessante, porque assim como os planetas são irmãos, as nações são irmãs, elas estão coligadas. É como ele diz, né, que cabia tão somente ele aproveitar as conquistas inglesas. Quais são as conquistas inglesas? O parlamentarismo, a diminuição do poder do rei e a participação do povo, não ter mais impostos exacerbados e tudo mais. Só que eles se perderam nesse meio. Se perderam. Porque do jeito que vem um grupo para acertar, vem um grupo para atrapalhar. Aí já tem a independência dos Estados Unidos, um vai influenciando o outro. Você vê aqui o que ele diz. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. O caso do Brasil também. O Brasil tem uma missão muito grande. Onde foi a nossa encrenca coletiva? A escravidão. Então, há uma programação, mas há um grupo que vem para tentar atrapalhar tudo. Cabia ele, então, somente aproveitar as conquistas inglesas, no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, que estava realmente escravizando o povo como um todo, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, do planeta, de acordo com as sabas lições dos seus filósofos. Mas ele diz, em compensação, vem quem? Espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século. Muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva, aguardavam ali na treva, o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Porque aquilo que a gente diz, espíritos perversos também programam reencarnação. Vamos lá, então, ver a declaração dos direitos do homem. Só uma pincelada será lida pela Carla. É um documento culminante da Revolução Francesa que define os direitos individuais e coletivos dos homens, tomada, teoricamente, a palavra na acepção de seres humanos, como universais. Influenciada pela doutrina dos direitos naturais, os direitos dos homens são tidos como universais, válidos e exigíveis a qualquer tempo e em qualquer lugar, pois pertencem à própria natureza humana. Na imagem da declaração, o olho da providência brilhando no topo representa uma homologação divina às normas ali presentes, mas também alimenta teorias da conspiração no sentido de que a Revolução Francesa foi motivada por grupos ocultos. Inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana de 1776, a Assembleia Nacional Constituinte da França, revolucionária, aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou, definitivamente, a 2 de outubro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizado em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Estes são artigos tratados na Declaração Original de 1789. Rapidamente, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O terceiro artigo. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. E a gente vai percebendo dentro dos artigos o movimento realmente de igualdade, de direitos realmente que não tinham. É isso e pronto. Por isso que ele usou derrubar o cetro. A ideia era boa. Então, vamos ver agora o Robespierre e o Marat. Vamos conhecer um dos tenebrosos. Então, o Jean Paul Marat nasceu na Botry, Suíça, em 24 de maio de 1743 e faleceu em Paris em 13 de julho de 1793 aos 50 anos. Foi um médico filósofo, teorista político e cientista, mais conhecido como jornalista radical e político da Revolução Francesa. Era conhecido e respeitado por seu caráter impetuoso e postura descompromissada diante do novo governo. Defendia, através de seu jornal Lamide Poepe, o amigo do povo, reformas básicas para as camadas até então tidas como inferiores pela sociedade da época. Sua persistente perseguição, voz consistente, grande inteligência e seu incomum poder preditivo o levaram à confiança do povo e fizeram a principal ponte entre eles e o grupo radical Jacobino que veio ao poder em junho de 1793. Por meses liderando o movimento de derrubada da facção girondina, tornou-se uma das três figuras de destaque na França, juntamente com Georges Danton e Maximiliene Robespierre. Mará foi assassinado por Charlotte Corder, uma simpatizante dos girondinos, com uma punhalada no peito e em uma banheira. A Mará coube a popularização da expressão inimigo do povo. Costumava citar os nomes dos inimigos do povo em seu jornal, convocando-os para a execução. Essa postura descompromissada é justamente porque a fake news não é só de hoje. Então, ele lançava fake news contra qualquer pessoa... Utilizando o jornal. Utilizando o jornal contra qualquer desafeto ou pessoa que ia contra a opinião dele. E aí ele incitava a ser executado, e o povo estava enlouquecido e confiava nele. E aí as pessoas eram executadas mesmo, famílias por nada. Daí ele ser um espírito tenegroso. Vamos ver o Robespierre. Maxiliene François Marie Isidore de Robespierre. Nasceu em Arras, na França, em 6 de maio de 1758, e faleceu em Paris, em julho de 1794. Aos 36 anos. Foi um advogado e político francês, e uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. Os seus amigos chamavam-lhe o incorruptível. Principal membro dos Montanha, durante a convenção, ele encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das figuras mais controversas deste período. Porque, no início, ele era contra o terror, a violência que estava sendo infringida. Mas, depois, ele se tomou de um amor pelo terror, pelas execuções, que aí ele ficou conhecido como o controverso. E aí fala de duas facções, os jacobinos e os gerundinos. Os jacobinos eram os mais radicais e a população mais baixa. Então, eles eram mais tendenciosos à violência pura. E os gerundinos eram já a burguesia e quem tinha mais poder aquisitivo. Eram mais moderados. Mais moderados. No auge da Revolução, os jacobinos, liderados por Robespierre, implantam um regime de terror. Membros da nobreza e do clero são mortos e até os girundinos, facção moderada dos revolucionários, são acusados de não defender a Revolução. Por consequência, vários de seus simpatizantes são guilhotinados. Robespierre passa a fazer parte do Comitê da Salvação Pública e personifica a Revolução em sua faceta mais feroz na busca dos ideais de igualdade e liberdade. A ideia era que os inimigos do povo tinham que ser eliminados a qualquer custo. Mas acabou vítima de seu próprio veneno. No dia 27 de setembro de 1794, Robespierre é feito prisioneiro em um golpe organizado pelos seus adversários da convenção, a planície, ou, como os jacobinos chamavam, espântano. A comuna de Paris ainda tenta defender Robespierre, mas a sua insurreição fracassa. Max Lien de Robespierre foi guilhotinada em Paris no dia 28 de setembro de 1794, sem ter sido julgado juntamente com o seu irmão, Augustin de Robespierre, também membro da Junta da Salvação Pública, e 17 de seus colaboradores, dentre eles, seus dois grandes amigos, companheiros desde o início de sua jornada, Saint-Just e Couton. E eles, no ato de, vamos dizer assim, tem aquela crueldade, né? Ele foi o último a ser executado. Ele viu todos os outros sendo executados antes dele. Vamos lá, mais um tiquinho. Então, conhecemos Robespierre e Mará. Sabemos que eles surgiram espíritos tenebrosos, como Robespierre e Mará. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. É aquilo. Embriaguez de mortes. Embriaguez. Perderam... Imagina 100 pessoas diariamente sendo guilhotinadas. Isso é que a história conta. Pode ser uma numeração até maior. E a gente diz assim, era um trabalho a realizar? Era um trabalho a realizar. Então, estava na programação esse processo da democracia, da libertação de consciência, da lei? Tentar organizar? Estava. A forma, não. A forma, não. Então, da mesma forma, quando o nosso Senhor veio para nos trazer lições, também espíritos trevosos reencarnaram para tentar atrapalhar e conseguiram, de certa forma, atrapalhar. Porque, o que é isso atrapalhar? O que poderia ser feito em 100 anos passa a ser feito em mil anos. Eles retardam. Só que esses que retardam também são filhos de Deus. também são amados por Deus. É o que a gente está estudando no nível de libertação. Então, o evangelho não pode ser feito por uma imposição. O amor nunca será imposto. Você tem que me amar. Por quê? Porque, sim, a partir de hoje você não vai ser mais mal. Você será bom. Mas por que, Deus? Porque eu quero. Gente, isso nem combina. Não dá. Não é assim. Então, ele também quer conquistar essas almas. E ele deu uma lei que é a lei do livre-arbítrio. Contra os excessos da revolução. Bora lá. Vamos ver os excessos. A revolução francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa. Que, sob a orientação de Pitch, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e, por largos anos, uma luta de morte. Então, além de ter tido todo esse movimento da revolução francesa, ainda houveram aqueles em torno tentando interferir. Vamos conhecer um pouco o William Pitch. Nasceu em 1759, foi a óbito em 1806. E aí, a nossa querida leitor oficial vai contar um pouco a história dele. Comumente chamado de William Pitch, o novo, era para diferenciá-lo de seu pai. Foi um político britânico que ocupou a posição de primeiro-ministro em dois períodos diferentes. Primeiro, de 1783 até 1801. e depois de 1804 até a sua morte. Pitch é, até hoje, a pessoa mais jovem da história britânica a se tornar primeiro-ministro, tendo assumido o cargo pela primeira vez aos 24 anos de idade. Em 1793, a Inglaterra declarou guerra à França revolucionária e Pitch assumiu o controle de uma nação empenhada na resistência à prepotência francesa. Simpatizante da Revolução Francesa, passou a temê-la por seus efeitos subversivos. Atacou as colônias francesas, prejudicando seu comércio enquanto financiava a campanha terrestre que seus aliados iniciaram contra a França. Quando William Pitch morreu em Putney, Londres em 23 de janeiro de 1806, suspirou Oh, my country! How I leave my country! Oh, meu país! Como eu deixarei meu país? É comum atribuir-se a causa da sua morte por cirrose hepática ao consumo excessivo de vinho do porto. Ele está enterrado na abadia de Westminster. É, essa é porque é a história de Pitch, ministro da Inglaterra. A Convenção Nacional, que nós já lemos um pouco, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793 no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso, que é o tablado, e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. Imagina, tocava o tambor... Não queria falar e aí toca o tambor, não deixa falar nada. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa singela filha da cidade de Dom Rémi, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Quem é? Quem é? Joana Dark. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material são por ela conduzidas às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Primeira coligação. Assustados com a radicalização do processo, as monarquias absolutistas da Europa resolveram se mobilizar contra a revolução. A Inglaterra, que temia a concorrência comercial de uma fortalecida burguesia francesa, financiou os exércitos da primeira coligação, formados por tropas espanholas, austríacas, prussianas e holandesas para atacar a França revolucionária. Ao mesmo tempo em que esses exércitos se organizavam, a instabilidade política e econômica tomava o país de assalto. É aquilo que a gente costuma dizer, se nós fizéssemos besteira e a besteira que a gente faz caísse só sobre a nossa cabeça, está tudo bem. Só que não tem como, quando você vive em sociedade, o que você faz respinga em todo mundo que está próximo. Então, por isso, os outros países decidiram realmente entrar nessa briga e ir contra esse processo da revolução. Agora, vamos reconhecer um pouquinho uma filha de Don Rémy, Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas. Ela nasceu por volta de 1412 em Don Rémy, no nordeste da França. Ela veio a óbito em 1431. Então, quantos anos, gente? 19. 19 anos em Rouen, alta Normandia do reino da França, sob domínio inglês. filha de Jacques, d'Arc, Isabelle e Romer, tinha mais quatro irmãos. É uma heroína francesa e santa canonizada pela Igreja Católica. Conhecida por seus feitos durante a Guerra dos Cem Anos, um dos mais longos e sangrentos conflitos da história da humanidade entre França e Inglaterra, que durou na realidade 116 anos e que provocou milhões de mortes e a destruição de quase toda a França setencional. Meu Deus! Joana alegava receber visões divinas do Arcanjo Miguel, de Santa Margarida e da Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. O não coroado Carlos VII enviou Joana junto com o exército para tentar solucionar o cerco de Orléans. Após apenas nove dias de ação, a batalha terminou com um resultado favorável aos franceses e Orléans foi libertada, elevando assim a reputação de Joana à condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. Seguiu-se uma série de vitórias militares para as forças de Carlos VII, que permitiram sua coroação como rei da catedral de Rémy. Como resultado, a moral da população francesa melhorou e a maré da guerra dos cem anos começou a virar em favor dos franceses. Após o fracasso do cerco de Paris, a popularidade de Joana dentro da nobreza francesa despencou. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada em Compiègne pelos borguinhões, um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Nossa, a senhora já pensou? Eles a entregaram nas mãos do governo da Inglaterra que colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Cus, jogando contra ela diversas acusações de cúnio religioso. Em seu julgamento, nós estamos aqui em plena inquisição ainda, né? Em seu julgamento, Joana afirmou que desde os 13 anos ouvia a voz divina. Segundo ela, a primeira vez que escutou a voz, ela via na direção da igreja e acompanhada de claridade e uma sensação de medo. Dizia que às vezes não a entendia muito bem e que as ouvia duas ou três vezes por semana. Entre as mensagens que ela entendeu estavam conselhos para frequentar a igreja que deveria ir a Paris e que deveria levantar o domínio que havia na cidade de Orléans. Posteriormente, ela identificaria as vozes como sendo do arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Cochon a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira. Joana foi executada em 30 de maio de 1431 aos 19 anos de idade. Sua morte contudo a elevou aos estátuos de Marte e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. E aí, gente, como é que está a Revolução Francesa na cabeça de vocês? Ok, então? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, gente. agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de encontro. Vamos envolver a nossa querida aniversariante Cecília para fazer a nossa prece. Vamos, então, envolver a nossa querida Cecília para orar por nós. Jesus, Mestre amado, nós vos agradecemos essa oportunidade magnífica onde nos é revelado a preocupação, a amorosidade permanente da providência divina com relação ao destino dos homens. Mestre, querido, quanta coisa, quanta lição, quanto sofrimento e nós estamos aqui ainda caminhando cheios de dificuldades, de dúvidas, escolhendo caminhos errados. Abençoa, Mestre querido, todo esse nosso aprendizado que ele sirva para nós de meditação, de compreensão maior da amorosidade do amor infinito do Pai com relação às suas criaturas. que essa nossa meditação nos ajude a caminhar melhor, a seguir melhor dentro dos teus santos preceitos. Abençoa todos os presentes para que todos voltem ao seu lar reconfortados, plenos e cheios de graça, esta graça maravilhosa que brota da verdade conhecida, da verdade que aos poucos nos é desvendada durante os nossos estudos. Abençoa a nossa equipe dirigente, a casa que nos abriga e, Mestre querido, fica conosco agora e sempre. que assim seja. Obrigado.